Ô Duda, Duda, vamos pra casa da mamãe? Vamos embora. Vamos embora pra casa da mamãe, vamos? Vamos? Você não tava querendo ir pra casa da mamãe não? Olha aqui. Papai falando isso. Olha aqui pra mim. Vamos embora? Olha aqui. Você não quer ir embora? Hein? Olha aqui. Vamos embora. Vamos embora, filha. Olha aqui, vamos pra casa da mamãe? Por que não? Vamos pra casa da mamãe? Ela tá te esperando, vamos? Por que você não quer ir embora? Vamos pra casa da mamãe? Olha aqui pra cama, ele fala. Vamos lá ver a mamãe? Ver o Ti? A Beca? Vamos lá pra você ficar com a Beca, com o Ti? Com a Gabi? Vamos? Vamos embora. Semana que vem o pai tá aí pra você. Vamos embora? Vamos embora, Maria. Por que você não quer ir? Por que? Por que? Obrigado.